Eu escrevi, sentando risada, hein? Eu fico o tempo todo sonhado, acordado E o meu guarda-roupa tem a foto sua Eu fico imaginando você toda boa Só eu e você, senhor Mas você não percebe, finge que não vê Eu tô a flor da pele, eu nasci pra ser outro, tchau Se você ama, perdoa, Isabelle, perdoa, Isabelle, perdoa Para viver no amor, Isabelle, mandou, Isabelle, mandou Se você ama, perdoa, Isabelle, perdoa, Isabelle, perdoa Para viver no amor, Isabelle, mandou, Isabelle, mandou Para viver no amor, Isabelle, mandou, Isabelle, mandou Eu escrevi seu nome no vidro do carro O pastor todo sonhando, acordado Mas você não vê E o meu guarda-roupa tem a foto sua Eu fico imaginando você toda boa Só eu e você, senhor Mas você não percebe, você finge que não vê Eu tô a flor da pele, eu nasci pra ser outro, tchau Se você ama, perdoa, Isabelle, perdoa, Isabelle, perdoa Para viver no amor, Isabelle, mandou, Isabelle, mandou Se você ama, perdoa, Isabelle, perdoa, Isabelle, perdoa Para viver no amor, Isabelle, mandou, Isabelle, mandou, Isabelle, mandou Ao viver mais gostoso, menino